Daquelas vezes em que me pedi a procurar de ti. É isso. Gostas? É giro. Para ti. Tu não me compras com presentes. Ok? Oh, baby. Baby, eu sei. Eu sei que me portei mal contigo. Mas tu sabes que nós fomos feitos um para o outro. Olha lá. Diz-me lá uma coisa. Onde é que arranjaste-lhe para isto? Tu não tens trabalho. Estás peso. Não tens onde ficar. Baby, eu arranjei uns trocos. Ok? E tu mereces. Também tens o telemóvel novo? Uau, bem ganhando a trabalho, não? Não, não. O telemóvel foi de outro trabalho que eu arranjei. Ah. Tu não acreditas em mim? Não. Baby. Eu só quero emendar as coisas entre nós. Atende, é o Spider-Man. Olha, melhor, atenderes que isso está a tocar outra vez. Não, não, não. Atende. Tem coisas muito mais interessantes para fazer. Sério? Matias, não me atenta. Até não, não sei. Se calhar não pode, tenta mais tarde. Atende, é o Spider-Man. Atende, é o Spider-Man. Tu roubaste o Matias. Atende, é o Spider-Man.